E aí pessoal, Atilio falando! Hoje vamos mergulhar em um dos elementos mais cruciais do design de interiores, a iluminação. E se eu te dissesse que temos uma inovação revolucionária neste campo? É isso mesmo. Hoje vamos conhecer o sistema de iluminação inteligente de trilho eletrificado da marca E-Casa. E se você é da área de arquitetura, design de interiores, integradores de automação ou até mesmo um entusiasta do Faça Você Mesmo, prepare-se para ficar impressionado, pois eu fiquei tão empolgado para fazer este vídeo que eu vim aqui na sede da E-Casa para mostrar esta novidade para vocês. Então bora começar o vídeo review aqui. Vamos lá? A iluminação em um ambiente vai muito além de apenas fornecer luz para o ambiente. Uma boa iluminação realça a beleza do espaço, cria atmosferas acolhedoras e facilita atividades específicas. E uma coisa que eu sempre senti falta nos dispositivos de casa inteligente eram sistemas de iluminação diferenciados, com designs mais modernos, pois o que sempre vemos no mercado são lâmpadas, plafons, fitas de LED, o que acabava dificultando integrar aquela iluminação inteligente invocada no ambiente. E o sistema de iluminação inteligente de trilho eletrificado da E-Casa é uma verdadeira revolução no mercado brasileiro. Com trilhos modulares que podem ser configurados em formatos lineares, em L ou até mesmo quadrados, esse sistema oferece uma flexibilidade de design sem precedentes. E o melhor de tudo, existem versões de embutir e sobrepor, garantindo que o sistema se adapte perfeitamente à necessidade do seu espaço ou a projetos de iluminação mais exigentes. E se ao final deste vídeo você achar que esta iluminação é a certa para o seu projeto, eu vou deixar na descrição do vídeo e no campo de comentários as informações do como você pode adquirir esse sistema. Confere lá, que vale a pena. Mas as inovações não param por aí. As luminárias que são acopladas a estes trilhos são verdadeiras obras-primas da tecnologia. Com o protocolo de comunicação ZigBee, essas luminárias se conectam ao seu smartphone, permitindo o controle total da iluminação pelo aplicativo de celular. E claro, também comandos de voz por Alexa e Google Assistente. E uma coisa que me chamou muito a atenção é a variedade de modelos de luminárias, que possuem tipo spot, luminárias de sobrepor, barras difusas, barras direcionais, garantindo que você encontre a solução perfeita para cada ambiente. Mas vamos entender como funciona este sistema. A inteligência em si está nas luminárias. São nelas que temos o chip ZigBee, que permite a integração com o sistema de automação. E eu já vou detalhar os modelos aqui para vocês. Além disso, o sistema possui os trilhos, que são os responsáveis por fazer a distribuição da energia. E estes são modulares, com 1 metro, e possuem versões de embutir e sobrepor, que, diga-se de passagem, é super fino, com apenas 6 milímetros de altura. E claro, que existem todas as conexões necessárias para que você faça emendas neste trilho, desde curvas horizontais até verticais, emendas lineares. E uma coisa interessante é que as luminárias podem ser posicionadas em qualquer ponto ao longo do trilho. Ok, se o trilho então é para distribuição de energia ao longo do sistema, o como é a ligação dele na energia elétrica? Simples. Através de uma fonte interna, que é bivolt. Com isso pode ser ligado em redes elétricas de 127 e 220 volts. E um detalhe importante é que a energia elétrica que correrá ao longo do trilho é uma tensão de corrente contínua de 48 volts, que é a tensão de operação das luminárias. E antes que você me pergunte, já vou adiantando, que não dá para utilizar luminárias de trilhos convencionais neste sistema, nem usar luminárias inteligentes em trilhos convencionais. Enfim, chegamos na cereja do bolo deste sistema, as luminárias. E são vários modelos que poderá usar em seu projeto. Tem um modelo tipo pendente, que tem uma lâmpada de 6 watts de potência tipo CCT, que possui branco quente e branco frio. E pode ser uma excelente opção para colocar em uma mesa de jantar ou sobre um sofá, por exemplo, para fazer uma iluminação pontual. E falando sobre iluminação pontual, temos o Spot, que permite ajuste direcional do foco de iluminação. Tem versões de 6 watts e 10 watts, também CCT. E pode ser um excelente aliado para fazer iluminação de destaque de objetos e quadros de parede em um ambiente, por exemplo. E aí temos as luminárias mais potentes, que são utilizadas para fazer a iluminação principal do ambiente. E eu chamo essas luminárias de tipo régua. Não que seja o termo correto, mas é como eu chamo elas. Temos quatro modelos diferentes. Todas são CCT e possuem também branco quente e branco frio. E temos versões com diferentes tamanhos e potências, que vão desde a menor, que possui 12 centímetros e tem 6 watts de potência, até a maior, que possui 61 centímetros e com 20 watts de potência. E um ponto importante destas é que elas possuem um espelho leitoso de difusão da iluminação. Com isso, faz um espraiamento mais amplo da luz no ambiente. E é exatamente esta a diferença para as direcionais, que possuem características exatamente iguais às anteriores, porém não tem esta difusão e são utilizadas para uma iluminação mais direcional dentro do ambiente. E finalizando as luminárias, temos os modelos dobráveis, tanto nas versões de difusão de iluminação, como na versão de direcionamento da iluminação. E são duas versões em cada modelo. A menor tem 12 centímetros e 6 watts, e a maior possui 23 centímetros e 12 watts de potência. Essas também são utilizadas para a iluminação principal de um ambiente, com a diferença que é possível fazer destaque da iluminação em partes específicas do cômodo. Mas vamos agora abordar um ponto muito importante, que é o protocolo de comunicação dessas lâmpadas e a compatibilidade nos sistemas de automação. E aqui vai uma notícia muito legal. Esse sistema usa o protocolo de comunicação Zigbee 3.0, com chip nativo da Tuya. Com isso, ele roda em todos os hubs Zigbee Tuya. Mas além disso, também é possível conectar ele no sistema da Amazon, diretamente no hub Zigbee dos dispositivos Echo. E também rodou em alguns outros sistemas de automação. Eu vou deixar na descrição do vídeo a lista dos sistemas que testei, em qual funcionou e em qual não funcionou. Bom, vamos agora aqui mostrar um pouquinho do funcionamento do aplicativo e um pouquinho dos comandos de voz desta sistema de iluminação sensacional. Bom pessoal, tudo pronto para demonstração. Já vou carregar o aplicativo aqui na tela e mostrar os comandos de voz. Antes, deixa eu mostrar uma coisa curiosa para vocês. Dá uma olhada como é difícil fazer a instalação de uma luminária aqui no sistema do trilho eletrificado. Spotzinho na mão. Você só coloca ele aqui. Trava. Ele. Pronto. Está instalado. A partir do momento que você instala pela primeira vez, ele já vai entrar no modo de configuração. Se a sua não entrar, você precisa apenas acender e apagar a iluminação por cinco vezes, ela vai começar a piscar, indicando que entrou no modo de configuração. Aí você abre o gateway Zigbee, manda adicionar no dispositivo e pronto. Configuração está feita. Muito, muito simples essa parte da instalação e da configuração. Mas no aplicativo, cada luminária vai ser identificada individualmente no aplicativo. E você pode montar grupos para controlar o trilho inteiro. E foi exatamente o que fizemos aqui. Neste campo grupo trilho, nós temos a interface que vai controlar todas as luminárias ao longo do trilho simultaneamente. Então eu consigo aqui acender e apagar a iluminação, obviamente, nesse botão interruptor na parte superior. Apagamos. Clicamos novamente. Acendemos. E eu apaguei de novo. E agora vamos clicar aqui, acender. Aqui embaixo nós vamos ter os tons de branco que você consegue atingir. Nós temos o branco quente, que é este daqui do lado esquerdo. E ao lado direito temos o branco frio, essa tonalidade. E você pode ir ajustando aqui na bolinha conforme você quer, tá? O tipo de tom. Variando algo em torno de 2.700 Kelvin até 6.500 Kelvin. E aquele branco bem frio, tá? Dica importante. Branco quente é para ambientes como sala e quartos. Branco frio é para ambientes como cozinhas, copas e ambientes onde você quer ficar mais esperto, porque a iluminação influencia diretamente nisso. O branco quente dá aquele soninho, aquela sensação de aconchego. Fora isso, aqui no aplicativo você também consegue dimerizar a potência. De 1% até 10%. Para ajustar na hora que você quer assistir um filminho. Além disso, aqui no aplicativo, nos quatro quadradinhos aqui do canto inferior direito, nós temos a opção de agendamento para que a iluminação acenda e apague no horário determinado por você. Temos a função de não perturbe e tem uma aqui que é muito diferenciada. Gradiente. Vocês notaram que ao acender e apagar, a luz vai progressivamente acendendo até o ponto final dela da iluminação e apagando da mesma forma, de uma maneira progressiva. Isso daí é iluminação gradiente. Você consegue configurar aqui no aplicativo o gradiente na hora de acender, para ela ir acendendo aos poucos, para não dar aquele impacto visual da iluminação e a mesma coisa apagar. Isso é configuração de iluminação profissional, tá gente? É top, tá? E aqui no aplicativo não temos mais tantas coisas assim. Mas no comando de voz, que é o que todo mundo gosta, afinal, qualquer luxo de uma casa inteligente, nós temos todo o controle por comando de voz. Dentro do sistema da Amazon, a gente colocou como nome trilho e casa, e aí a gente consegue mudar a cor para branco quente. Alexa, mudar trilho e casa para branco quente. E conseguimos, obviamente, dimerizar também. Alexa, mudar trilho e casa para 10%. E desligar. Alexa, apagar trilho e casa. Muito legal, né? Top demais. Bom, pessoal, é isso aí. Sem dúvida alguma, é um sistema de iluminação top, que poderá agregar demais nos projetos de iluminação. E é uma das primeiras marcas a trazer esse tipo de produto para o Brasil. Conto positivo para a e-Casa. E para aqueles que ficaram interessados, lembro que está na descrição do vídeo e no campo de comentários, informações de como comprar esse sistema. E espero que tenham gostado deste vídeo. E se você gostou, não esquece de clicar no curtir aí, que ajuda demais aqui no canal. E se ficou com alguma dúvida, é só postar no campo de comentários que eu farei o possível para tentar te auxiliar. E se quiser aprender tudo sobre casas inteligentes, é fácil. É só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, pois toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.